Houve numa certa feita um caos de Darrelia, depois que vi essa história da Nea fazer poesia para contar para Vormeces o que houve aquele dia. Um estudante de jornalismo das bandas da Capitá quis fazer documentário com o nosso modo de pensar. Procurou Toninho Matuto para o modo de entrevistar. Toninho Matuto, que era mala, esperto por natureza, perguntou para que era toda aquela estranheza e pediu que o Playboy falasse logo tudo com franqueza. O estudante lhe explicou que era coisa sem desfecho, ele só ia gravar suas palavras num lampejo, pois o documentário era sobre a opinião do sertanejo. A entrevista era simples, era só ele responder o que achava do sistema, o que devia ocorrer, o que devia mudar e o que devia ceder. Toninho Matuto, meio cabreiro, perguntou-lhe num sussurrar. Posso mesmo responder sem mesmo me amedrontar? A polícia não vai me prender? O governo não vai me matar? O estudante lhe sorriu, disse que não percebia nenhum motivo para isso acontecer-lhe algum dia, pois pelo amor de Deus, o que é que ele diria? Toninho Matuto aceitou fazer aquela presepada, mas por azar do Playboy a coisa ficou engraçada, pois já no início deu zebra, pois já começava errado. Disse o entrevistador, Estou aqui com Toninho Matuto, que mesmo semi-analfabeto conhece e entende de tudo, vamos ouvir a opinião do sertanejo resoluto. Para começo de conversa, disse virado na desgraça, semi-analfabeto é você, é você e sua raça, só é analfabeto é todo, não há conta que eu faço. E vou logo lhe dizendo, já que é mesmo para dizer, o que penso do sistema, já que não vão me prender, não é mesmo todo dia que essa chance é de se ter. Começando na política, ô racinha de ladrão, quando tu vota e confia, o caba está na corrupção e a cifra que se ouve falar é só de milhão em milhão. E pra que pagar imposto? Melhor é fazer com as próprias mãos? Fazer cacimba, cemitério e praça em mutirão? É só juntar o dinheiro para cuidar do nosso chão. Repara se eu não estou certo, assim não tem como roubar, pois a gente mesmo pega o dinheiro para a compra do material, aí nós juntamos o povo e começamos a trabalhar. E esse negócio de pagar água? Isso é negócio de demente. A água é nossa, vem da terra, da pedra ou da nascente para o sustento do bicho, da planta e de toda a gente. Pra não falar de vender terra a preço de ouro, matando o povo de fome, roubando seu maior tesouro, impede o homem do campo ter leite, ter carne e ter couro. Sem tratamento de esgoto, polui-se em qualquer lugar, peneira-se só um pouquinho, depois já dá pra despejar, mais um emissário submarino jogando esgoto no mar. E o nome do aeroporto, de nossa querida Salvador, que lembrava a luta do povo por liberdade e valor, hoje o novo nome é o do filho de um senador. Agora vê se tá certo, marca horário consciente, bem marcado, bem certinho, num bom hospital decente, pra só ser atendido após oitavo paciente. Sair de lá revoltado, pra pegar um coletivo, e mesmo desempregado, ou mesmo estudante liso, ou tu paga ou tu fica, e calado tu sai vivo. Aí tu junta as moedas, e senta bem paciente. No normal cê vai em pé, aí entra um diabo de um crente, e tu ainda é obrigado a ouvir o pobre inocente. Esse tal proselitismo devia ser proibido, pois não tem uma obrigação de ouvir em sã decida, pois quem quiser rezar a caminha da igreja é conhecido. Aí tu chega em casa, sua morada de aluguel, esperando ser aquele o seu pedacinho de céu, mas tu ainda tem que ouvir uma torre de Babel. Vizinho da frente é a rocha, degeneração da seresta, vizinho de trás é calypso, e ele jura que presta, e o vizinho de um lado é um crente, me diga o que ainda me resta. O do outro lado ainda é pior, pois não respeita minha labuta. Quando chego morto em casa, em todo o bairro se escuta, bradando a toda altura, aquele pagode de puta. Se pensa que eu tô terminando, a coisa eu tô a começar. Veja o filho de Herculano, levou uma pisa de matar, a polícia pegou o menino com um cigarrinho de apertar. Agora veja seu repórter, como o mundo tá virado, o craque matando gente e os polícias ocupados, batendo em adolescente que tava queimando o mato. Esse mato eu conheço, mas desde pequenininho. É coisa boba, sem perigo, já dei até uns traguinho. O problema são as drogas, isso sim não tem caminho. E faculdade, camarada? Ah, essa é bom cê gravar. Como é que pode o matuto poder em tela chegar, se o ensino é uma porqueira aqui ou na capital? Compadre Manete Busco diz que viu na televisão que na Europa é diferente, pra entrar não tem eleição. Quando tu termina o estudo, o vestibular não existe, não. Diz que lá a remédia é de graça, escola e computador. O caba ganha dinheiro fazendo seja o que for, seja branco ou amarelo, preto, pobre ou cantador. Aliás, no meu saber, o problema tá é no dinheiro. Se essa merda for abolida, conserta o Brasil inteiro voltando o sistema de troca, evita-se o caloteiro. Cadeia é uma vergonha, faculdade de ladrão. Ladrão sai assassino, assassino sai capitão, pois ou entra pra polícia ou volta a vida de cão. Bota os capas pra produzir, tirar do chão alimento, forjar no aço utensílio, esculpir na madeira o talento, aprender a se virar, pois roubar não é sustento. Aí o povo faz fila e lota um estádio inteiro, vendo um monte de macho correndo atrás de um apolo o dia inteiro e quando sai do estádio, ocorre até tiroteio. Agora veja seu moço, se eu não tenho mesmo razão. Um monte de babaca e idiota brigando em mutirão pra protestar sem a mufina, quem dirá a revolução. Mas se tem um trio elétrico, aí a putaria é dobrada. Lota mais que visita de papa, que aliás é a escória sagrada, escroto capitalista da santa igreja malvada. E o exército brasileiro, que se julga invencível, levou três pisas dos matutos de canudos inesquecível e hoje no Haiti espalha o terrorcível. E ainda abaixa a cabeça para um velho conhecido, presidente George Bush, nazista enlouquecido, esposo de Tony Blair, seu amante mais querido. Tem dois cabas logo aqui na América Latina, dando exemplo de atitude, caindo logo pra cima, enfrentando os inimigos e promovendo uma faxina. Um momento, por favor, pediu então o estudante. Deixe-me falar com o senhor antes que o senhor se espante. A promessa que lhe fiz não posso levar adiante. Se o que diz for veiculado, garanto que há o que temer. Depois do primeiro parágrafo não sei o que pode ocorrer. Eu só sei de uma coisa, compadre. Quem vai preso é eu e você. Peraí que ainda tem mais, meu caro amigo repórter. Tu disse pra eu falar tudinho sem medo da morte. Espero que esse aparelho nenhuma palavra me corte. O preconceito é outro tema que me deixa arreliado. O branco aprime o negro, o índio e o asiado. Mas não é só o povo branco que insiste no caminho errado. O negro também se organiza em alguns grupos e movimentos nos quais o branco não entra e ainda houve xingamento. Não adianta ser militante se for banco ou sardento. E o carro movido a água, elétrico, purificado e a energia solar ao alcance do desempregado e a caprina ocultura com incentivo do Estado. Nesse momento o estudante, temendo ser retaliado pelo discurso letal, inocente e detalhado desligou o aparelho onde estava tudo gravado. Falou a Toninho Matuto que aquilo já estava demais pediu que ele elaborasse um finalzinho de paz ligou novamente o aparelho e pôs-se a falar ao rapaz. Este foi o desabafo de um pobre Matuto do mato um pobre e ignorante com seu modo de vida nato retrato da inconsciência que o Nordeste é relegado. Agora suas palavras finais, senhor Toninho Matuto o que tens para finalizar teu discurso tão cisudo? E sussurrou por trás da câmera fale de paz ou fique mudo. Toninho então pegou ar e falou bem docemente ignorante é tua mãe, o teu pai certamente da próxima vez que vier, explique mais claramente. Instrua-me a falar de passarinho e céu azul de flores e borboletas, gravatar, mandar caru e só para finalizar, um pacífico tumar no cu. Não sei Sandy 4 Não sei se cabinet, não sei se que é brasileiro TopUD E aí